Você sabe tudo sobre a Simone Mendes? Este quiz tem 30 desafios incríveis para você provar que é um verdadeiro fã de uma das cantoras mais talentosas do Brasil. Este é mais um desafio do pai do quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar! Número 1 A Simone torce para qual seleção? Seleção Brasileira é a resposta correta! Número 2 Qual é o nome completo da Simone Mendes? Simone Mendes Rocha Diniz é a resposta correta! Número 3 Quais são os olhos verdadeiros da Simone? Os olhos verdadeiros estão na letra C Número 4 Complete a letra desta música Se eu não pedir, você não me fez Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma prelência Você já desistiu de mim, só não me deixa Número 5 Em que ano a Simone nasceu? Ela nasceu em 1984 Número 6 Onde a Simone Mendes nasceu? Ela nasceu na Bahia Número 7 Qual é o estilo musical da Simone Mendes? É sertanejo e forró Número 8 Encontre a foto que não se repete Aqui está a foto que não se repete Número 9 Em que ano a dupla Simone e Cimária foi desfeita? Em 2022, é a resposta correta Número 10 Quem canta essa música com a Simone? Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo É a Manu Batidão Número 11 Com quantos anos de idade Simone começou sua carreira? Com 14 anos Número 12 Complete a letra desta música Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Número 13 Qual é a altura da Simone Mendes? 1 metro e 52 centímetros Número 14 Erro gostoso ou dois fugitivos? Qual dessas duas músicas da Simone você prefere? Número 15 Qual é o nome dessa música? Pior parte é a resposta correta E a pior parte vai ser minha por não resistir Número 16 A Simone Mendes faz aniversário em qual mês? Maio é a resposta correta Número 17 Qual é o nome dessa música? Arruma as malas É a resposta correta Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Número 18 Complete a letra desta música Tava morrendo de saudade Do seu corpo meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca Me devorando Número 19 A Simone mora em qual cidade? Ela mora em São Paulo Número 20 Qual dessas fotos você prefere? Coloque aí nos comentários Número 21 Que música a Simone canta com o Zé Felipe e a Simária? Vontade de morder É a resposta correta Número 22 Qual é a boca verdadeira da Simone Mendes? Letra F é a resposta correta Número 23 Número 23 Encontra a foto que se repete Aqui estão elas Número 24 Simone ou Simária? Quem é a mais velha? A Simária é a irmã mais velha Número 25 Quem canta essa música com a Simone Mendes? A mão que me bloqueou A boca que falou mal Parece que me... Yasmin Santos é a resposta correta Este me queimou pro povo Quer me pegar de novo Mas eu não pego minha pau A mão que me bloqueou Número 26 Qual é o nome dessa música? Erro gostoso É a resposta correta Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Complete a letra desta música Você vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços Pra quebrar de novo Qual é o nome do marido da Simone Mendes? Kaká Diniz é a resposta correta Beleza Ignorante ou Nome Proibido? Qual dessas duas músicas da Simone você prefere? Qual é o nome dessa música? Erro gostoso É a resposta correta Não se esqueça de anotar as suas respostas Para colocar elas aqui nos comentários Se você gostou deste vídeo Temos outros super legais também Tchau 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 Tchau